A família de um adolescente, 17 anos, ele morreu há aproximadamente 5 meses. A família ficou procurando, vai em hospital. Cara, eles rodaram muito atrás desse garoto. Sabe onde estava o corpo? No IML da cidade. Sem velório, com o caixão fechado e uma cerimônia rápida. Foi assim que a família se despediu de Fabrício Pereira Leite, de 17 anos. Muitos amigos e parentes apareceram para confortar os pais e a irmã do adolescente, desaparecido desde agosto do ano passado. Vai ficar mais aliviado agora, né? Porque a gente encontrou, todos os amigos dele também vão tirar a dor do coração. E a gente vai querer justiça porque zerou muito. Fabrício foi visto pela última vez na porta desta escola onde estudava, no dia 26 de agosto do ano passado. Parentes contaram que ele costumava voltar para casa de ônibus, mas naquele dia, colegas o viram entrando em um carro. Quatro dias após o sumiço, no começo de setembro, o corpo de um adolescente, usando o uniforme da escola, deu entrada no IML de Belo Horizonte. Mas só na semana passada, a família de Fabrício soube disso. Os parentes estão revoltados porque a polícia civil estava investigando o desaparecimento e demorou quase cinco meses para saber que o corpo estava no IML o tempo todo. A mãe de Fabrício conta que chegou a procurar pelo filho no local várias vezes. Cinco meses é muito tempo para eles errar, porque se eu não fosse lá procurar e tudo, mas eu ia lá duas vezes na semana procurar esse menino. E o corpo lá dentro, e eles falavam que não tinha ninguém lá dentro com esse nome. Para a mãe, o funcionário do IML disse que entrou em contato com a escola, contando do corpo, mas a direção teria dito que nenhum aluno estava desaparecido. A morte de Fabrício continua sendo um mistério. A família ainda não sabe se ele foi sequestrado e quem teria sido o assassino. A polícia civil informou que já abriu um processo de investigação para saber a causa da demora em comunicar a família sobre o corpo. E caso seja necessário, as medidas pertinentes serão tomadas. A família pretende acionar a justiça. O meu achou por conta do uniforme, e os que sombem que não estão sem uniforme, então eles não acham nunca, fica lá engavetado.